Marina Rui Barbosa resgata a polêmica na Globo. Não foi bem assim quem se lembra que, em meados de 2013, na novela Amor à Vida, muita gente vivia a expectativa de Marina Rui Barbosa ficasse careca por conta de sua personagem ter câncer. Pois bem, na época, foi um dos assuntos de mais repercussão no ano que foi resgatado nesta segunda-feira, 1 de abril. Tudo aconteceu após Bela Campos declarar que só rasparia o cabelo por 5 milhões. Porém, um internauta comentou, se passarem pano para a Bela, tem que passar para a Marina, que até hoje falam sobre ela não mudar o visual. O que ninguém esperava é que Marina Rui Barbosa respondesse a publicação e ainda explicasse como tudo aconteceu. Não foi bem assim. Na época que fui chamada, foi-me dito que a personagem seria uma das protagonistas e que faríamos uma grande ação social sobre o câncer da Nicole, minha personagem. Como novela é obra aberta, tudo pode mudar. E mudou. O autor, o Alcir Carrasco, acabou dando prioridade para outras histórias. Não faríamos ação social, disse. Logo depois teria uma passagem de tempo e eu apareceria de peruca. Diante das mudanças, conversei com a direção da Globo na época e, juntos, vimos que não fazia sentido raspar diante da realidade que vinha sendo apresentada. Acredito que cada caso é um caso. Tudo depende do texto, do personagem e da história de cada um. Finalizou.